Olá, tudo bem? Esse é mais um novo tutorial. Hoje vamos falar especificamente de como fazer uma projeção de imagem dentro do Substance Painter. Um tutorial bem rápido, explicando apenas como utilizar a ferramenta para importar uma logo dentro do seu objeto. Como por exemplo, numa arma, você colocar um sticker de aviso, ou placas em paredes, adesivos em objetos, não importa. Como você importar uma imagem dentro do Substance e utilizá-la no seu personagem, no que for. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no Photoshop. Você tem que ter uma imagem, de preferência em 2K, 2048x2048, que dê para tirar o fundo, como está aqui mostrando no vídeo. Não importa para o Photoshop, caso você precise ainda retirar o fundo, retira o fundo e escala ela até ficar com um quadrado de 2K. Desde que não deforme a imagem, óbvio. Se for um retângulo, permanece sem um retângulo, mas tem que ficar dentro desse espaço de 2K. Ok? Então, a primeira coisa, depois que você já terminou, já setou a imagem do jeito que você precisa. File. Vamos salvar com PNG normal, né? Se é invés. PNG. Eu vou salvar isso aqui como onda. Na verdade, isso aqui seria a logo de uma empresa fictícia. Nem sei se ela existe na verdade, é só um vetor de uma onda, né? Que eu estou usando ela como se fosse o símbolo do serial do robô, né? O número da unidade do robô. E vamos salvar. Próxima coisa. Próximo passo. Próximo passo. Você duplica a layer. Esconde essa só por garantia, né? Esse botãozinho do checker, o que ele faz? Quando ele está desativado, você pega um brush. E você... Você... Pinta? Ele pinta em cima do objeto inteiro. Certo? Agora, se você... Ativa... O checker, ele só vai pintar em cima... Do... Do... Do que... Tá fora do fundo, né? O que está recortado do fundo. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa é pintar toda essa área aqui de branco. Então, vamos lá. Nós deixamos em branco. O ALT Backspace já pinta em... Ah... Dá um fill layer, né? Ele pinta a linha inteira. Da cor que está aqui nesse primeiro slot. E nós pegamos o fundo. Colocamos em preto. Deixamos ele ligado, né? Certo? Por quê? Porque esse aqui vai ser nosso alfa. É muito importante fazer os dois... Os dois mapas. Então, vamos lá. Salvar de novo. Em PNG. Esse vai ser onda alfa. E salvar. Agora, vamos voltar lá para o Substance Painter. Aqui nessa barrinha lateral. Aqui nessa barrinha lateral. Vamos em Project. No caso aqui, eu já tenho... Essa... Essa... Esse... Seria um Kanji, se eu não me engano. Escrito Samurai em japonês. Que seria como se fosse uma cabeça de um robô samurai, né? Sem a armadura. Agora... Vamos vir aqui no... No Explorer normal do Windows, né? Você pode até ver que tem aqui na minha imagem original. Né? Eu dei uma modificada nele, né? Na imagem. Vamos selecionar a onda e a onda alfa. E vamos jogar aqui direto pro... Pra aba Project. Vai abrir aqui... Esse... O Import Resource. No alfa, aqui em... É... No indefinido, né? Vamos colocar ele como alfa. Porque ele é o alfa. E na onda, como textura. E... Aqui é muito importante. Você vai importar como essas texturas. No caso... Como... Parte do projeto. Então, toda vez que você abrir esse projeto. Vai estar aqui listado todas as texturas que você importou. E dá um import. Certo? Agora, como é que nós vamos pintar? Vamos ver aqui. AD New Layer. Vamos ver aqui pra... Na... No... Nas propriedades, né? Da pintura. Vamos ver até onde que começa a falar do material. Vamos arrastar a onda para o Diffuse. Se você olhar aqui. Tendo aumentado no Brush. Ou... Você usa os colchetes, né? Pra aumentar e diminuir o Brush igual no Photoshop. Você já consegue... Ver que você consegue... Já tá aparecendo, né? Mas... Ele tem como se fosse um... Fumaciado nas bordas, né? Que isso é normal do... Um Brush normal, né? Que é do... Do... Isso. Aí, no caso, nós temos que selecionar o Alpha, né? Se você clicar no Alpha, clicar na imagem, ele vai pegar como Alpha. E aí, você consegue ver que ele recortou totalmente a nossa onda certinho, né? Então, agora é só vir... No meu caso, eu vou... Projetar ela na parte traseira. Você deixa o Brush do jeito que você quer. Posiciona certinho. E dá um clique. Com o botão esquerdo no mouse normal. E assim, ele já aplica diretamente na sua textura. É sempre bom você dar uma... Ajustada, né? Na... No Glossness. No... Specular. Tudo da... Da sua... Do seu... Carimbo, digamos assim. Pra que ele fique com... Com brilho, né? Não fique... Seco, sem nada, né? No caso, sempre... Por padrão, as texturas, elas já deixam eles... Setadas com um pouquinho de brilho e um pouquinho de Glossness. Né? Mas é sempre bom dar uma... Uma checada se tá... Se não, depois no render final vai ficar... Sem nenhuma... Nenhum brilho, né? Nessa... Nessa parte da textura. Certo? Aí se quiser ver se ficou legal o resultado. Dá pra você apertar F10. Que é... Que é... O... O... Renderizador nativo, né? Do... Substance Painter. Que é o Y-Ray. Da NVIDIA. Aí você consegue já... Visualizar. Só você esperar ele carregar. Às vezes demora. Porque na verdade essa modelagem é um pouquinho pesada. Normalmente é um pouco mais rápido. E... E... E aí já vai começar o render. Certo? Certo? Como vocês podem ver aqui já... Já renderizou na verdade, né? E já tá com a nossa logo aplicadinha aqui. Ela tem um brilho bem de leve. Para... Porque... Para não contrastar tanto com o metal aqui, né? Como se fosse uma pintura em cima do metal mesmo. E é isso. Pode apertar F9. Para voltar... Para o... Para o padrão aqui, né? Para o... Para a janela de edição, de... Textura. Certo? E... É isso. Depois que você terminar, é só exportar a sua imagem. Certo? E... Fechou. É claro, né? Sempre que você... Quando você adicionar uma próxima layer, ele já vai vir como padrão... De fuzil alfa, né? Então você tem que trocar... Só uma dica, né? Você tem que trocar de volta para um alfa de brush. Ah, e inclusive tem diversos... É... Alfas aqui, por exemplo, de mão, de... De sujeira, de tudo que você puder imaginar. Tem até umas mandala perdidas aqui. Que é super interessante. Para... Vocês testarem, né? Não precisa, por exemplo, estar fazendo um... Digamos, uma cena de zumbi... Que tem as marcas de mão na parede. Você não precisa ficar... Procurando a internet. Você tem os alfas aqui direto no... 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 Substance Painter. Aí quando você adiciona uma nova layer, se muda o alfa e tira o diffuse. E aí quando você for pintar, ele vai... Vem... Pintar... Direitinho. Né? Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Né? Só para... Fechar aqui. E é isso. Valeu, pessoal. Só um tutorialzinho bem rápido mesmo. Só para mostrar essa função. Né? Agora... Né? Claro, né? Só exportar as texturas. Jogar no seu renderizador. Seu software de renderização. E... Tá pronto. Beleza? Valeu. E... até a próxima.